E aí, seus vagabundos que não tem o que fazer e tá vendo isso, beleza? Vocês estão bem? Que eu tô tranquilo e calmo, do melhor jeito possível, tá ligado, né? Mano, eu já fiz vários vídeos sobre escola, né? Falando sobre escola, pá e pum. E no vídeo onde eu falo sobre reunião escolar, eu citei um pouquinho ali sobre verdade o desafio, né, na escola. Que era uma brincadeira muito comum, muito popular, do mal, do mal, do coisa ruim essa brincadeira. Uma brincadeira dessa não pode ser do bem. Mano, comenta aí se você já brincou de verdade o desafio na escola. Porque é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje, pode pá? Então já vai deixando aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito. Me segue no meu Insta, que é esse que tá aparecendo na tela. E vem comigo pra esse vídeo alucinante, vem comigo. Mano, verdade o desafio era a brincadeira que todo mundo queria brincar. Porque tá ligado, né? Quando começa uma ousadia, um bagulho diferente, não tem ninguém que quer ficar de fora. Porque pra quem não tá ligado no que é verdade o desafio, você é louco, se você não tá ligado, caramba, você não teve infância? Pra quem não tá ligado, verdade o desafio é aquela brincadeira onde você põe uma garrafa em cima da mesa e junta um monte de gente em volta. Um monte de gente em formato de círculo em volta. E gira. E a garrafa vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. E depois de girar, a garrafa vai parar, né? E vai parar virado pra uma pessoa e pra outra, tá ligado? Aí você pode escolher, né? Verdade o desafio. Mas de qualquer jeito, parça, você pode se dar muito bem, ou pode dar muito ruim, tá ligado? E essa que era a graça da brincadeira, né, tio? Aí todo mundo queria brincar, tio. As mina normal, aquelas mina que é como? Do mundão. Os moleque do mundão também. Nessas horas aparecia até aquelas mina religiosas, as mina santinhas, as mina como? Da igreja. Brotava, parça, nessas horas não tem essas. Eu já ouvi boatos que até a professora já participou desses bagulhos aí. E quando tinha essas brincadeiras, tá ligado? A maioria do pessoal era como? Tava iniciando ali no mundo das ousadias, né? Ah, os moleque tudo como? Inexperiente, tudo BV, as mina também. E tipo assim, você não sabia dar umas ideias da hora nas mina. Só sabia conversar sobre Playstation, sobre futebol, tá ligado? Chegar na mina e falar, e aí, você viu o jogo do Real Madrid? Não vai entender nada, vai entender nada. Então tipo assim, a única chance de você estar desenrolando o bagulho da hora era ali no verdade o desafio. Mas mano, você corria alguns riscos. Alguns riscos. Um deles, te desafiar a ficar com a mina que tipo assim, que você não queria, tá ligado? Tem as que você acha da hora, e as que você... Hum... Hum... Porque você tá ligado, o moleque é tudo assim. É feio, mas quer as mina da hora. Não quer ficar com as mina que é como? Do nível dele, não quer. Então você corria esse risco de ficar com a mina que você não queria, tá ligado? Você corria o risco também de te desafiar e fazer um bagulho tipo assim, muito vergonhoso, que você não quer passar essas vergonhas. Você só quer dar uns beijinhos assim. O único objetivo do Verdade do Desafio é esse, parça. E você também corria o risco de como? De te perguntarem um bagulho muito constrangedor, que você ia ficar como? Sem graça, sem jeito. E tipo assim, ia roubar a brisa. Então tipo assim, você corria alguns riscos. Porém, se o bagulho dá certo, é sucesso, tá ligado? E os menores já tinham aquela ligeireza, tá ligado? Já logo falava, ô, quando cair nela, parça, você desafia ela e logo me dá um beijão na minha boca. Já logo desafia ela, parça. Que aí quando cair na outra lá, eu falo pra você e pra desafiar ela. Pra logo também você, pode parra? Tá ligado? Tinha toda uma máfia por trás. Vai achando que o bagulho, ah, simplesmente ia acontecendo. Não ia simplesmente acontecendo, tava tudo premeditado, tá ligado? Já logo falava pro parceiro. Aí, se o bagulho cair em você, não inventa de fazer eu passar vergonha não, tio. Ô, 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 ô. Ô, me dá um desafio da hora aí, hein? Me ajuda aí que eu te ajudo. O bagulho era assim, tá ligado? Mas mesmo assim você corria alguns riscos, parça. Porque imagina, cai logo uma pessoa que não gosta de você, tá ligado? A chance dela como? Acabar com a sua dignidade, tá ligado? Dissolver sua moral. Ou então você cai numa pessoa nada a ver, tá ligado? A pessoa que nem pá, nunca trocou ideia com você nem nada. Mas tá ali, aí vai logo lançar um... Ou vai lançar um desafio zoado, ou vai fazer uma pergunta que como? Pode te comprometer. Você corre aquele risco de como? Cair em você e logo perguntarem. Verdade ou desafio? Se eu escolher desafio, esse maluco vai querer me zoar. Vai querer... Ah, vai querer, vai querer. Vou escolher verdade. Verdade. É verdade que você é BV? BV? Eu? Não. Ah, já fiquei com várias minas já. Várias, 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 várias. Várias, 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 várias. Inúmeras, inúmeras garotas. Então fala uma mina que você já ficou. Ah, aquela mina lá, tio. Aquela, aquela mina lá, Elisângela. É que vocês não conhecem porque ela estuda em outro horário, tio, ô, ô. Ih, tô achando que você é BV, hein? Ih, sai daí, ô. Uou, 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 uou. Já fiquei com várias minas já, ô. Várias, 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 várias. Oxi. E por que nós não conhece nenhuma? Ah, porque eu não gosto de ficar espalhando também, né? Tá ligado? O bagulho é tudo no sigilo. Ah, tá ligado? Você corre esse risco. E na minha escola a regra era assim. Caio e você aí vão perguntar. Verdade ou desafio? Se você escolher um dos dois, verdade ou desafio? Mas aí perguntarem. E se você não quiser responder, você apanha. Blau, tapão. Se for desafio e você não quiser fazer, mesma fita. Tapão. E o pior é que não é tipo assim. Um tapinha. Não, é todo mundo. Blau, 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 blau. Cada brincadeira saudável, né? E a pior parte do Verdade ou Desafio é quando todo mundo tá se dando bem lá. Todo mundo como? Estourando. E você como? Vai chegar a minha vez, não? Quando vai chegar a hora do meu sucesso? Aí acaba a aula, acaba a brincadeira e você é bem assim. Mano, comenta aí alguma experiência aí que você já teve no Verdade ou Desafio. Comenta aí que eu gosto de ver as experiências de vocês. Se você gostou desse vídeo, parça, dá aquele like no vídeo. Dá aquele likezão, brabo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Me segue no meu Insta, que é isso aqui que tá aparecendo na tela. E é isso, família. Até o próximo vídeo. Um beijo.